Fala galera, aqui quem fala é o Resmart e como vocês podem ver aí eu estou trazendo um vídeo sobre Age of Empires Online. E para quem viu meu vídeo sobre os top 5 jogos da minha vida, lembra que eu citei Age of Empires 2 como um dos melhores jogos da minha vida. E desde aquela época eu já sonhava com Age of Empires Online. Um Age of Empires onde você pudesse interagir com as outras pessoas e jogar em tempo real sem que precisasse ficar compartilhando IP de outro usuário. Você fazia tudo de uma forma bem mais esquematizada e bem mais concreta. Então finalmente eles lançaram aí o Age of Empires Online que tem exatamente essa proposta. Esse Age of Empires não é a continuação dos outros Age of Empires. Como vocês devem perceber o Age of Empires 1 era lá pra idade das cavernas né. Depois ia avançando um pouco pela era antiga. Quando a gente chegou no Age of Empires 2 a gente entrou na época das eras feudais e da era dos castelos. E o Age of Empires 3 já é um pouco mais sobre as colonizações. Quando o Cristóvão Colombo viajou para as Américas e foi descoberto o novo mundo e assim por diante. Então digamos que o Age of Empires Online voltou a era antiga né. A era da Grécia antiga. E como vocês podem ver ele está com um visual totalmente diferente do que vinha sendo a proposta do Age of Empires 3. Que como vocês sabem tem um visual bem mais realista do que esse aqui. E dessa vez eles colocaram um visual mais cartunesco né. Esse estilo desenhado de cartoon mesmo. Algumas pessoas não gostaram. E eles falaram que a produtora não quis gastar muito dinheiro com a produção do jogo. O que não é muito verdade. E sim foi um estilo que eles optaram para essa proposta diferente do Age of Empires. Particularmente eu gostei desse visual. Eu acho que isso não vai prejudicar o jogo. Não vai tornar o jogo pior ou melhor. Na minha opinião eu acho que eles fizeram isso para ser mais compatível na maioria dos computadores. E também como eu já disse a proposta do jogo é ser uma coisa universal né. E não uma coisa mais entre amigos. Quem já jogou Age of Empires 3 sabe que lá tinha um sistema que você tinha a sua capital e as suas colônias. E na sua capital você administrava os seus recursos que você mandava para a sua colônia. E só na colônia que tinha as batalhas né. Então a capital ficava separada. Ela era mais bonita, mais organizada e tinha o seu império. E nas colônias era onde haviam as guerras né. E aqui no Age of Empires Online você tem um sistema parecido né. Que você tem a sua capital. Você nomeia a sua capital. Só que aqui o controle da sua capital é muito mais forte do que no Age of Empires 3. E você faz muito mais uso da sua capital em si do que fazia no Age of Empires 3. Entre essas utilidades que eu estou falando está principalmente a personalização do seu império. Da beleza do seu império. E também você poder fabricar materiais e itens e armaduras e equipamentos em geral. E também principalmente é lá na sua capital que você organiza suas quests, os seus desafios. E suas batalhas que você vai precisar fazer para poder evoluir o seu império. E ganhar experiência e evoluindo de nível, passando de nível da sua capital. E também é lá que vocês podem produzir materiais. Que podem ser usados para fabricar equipamentos, fabricar construções. Fabricar itens consumíveis que são usados dentro das missões. Esses itens consumíveis são como se fossem habilidades especiais. Que foi introduzido primeiramente na série Age of Mythology. E transportou para cá. E você pode utilizar esses itens nas missões. Ou até mesmo vender se assim achar melhor. Um dos benefícios de um jogo ser online. É que os materiais são produzidos por tempo. Ou seja, mesmo que você estiver offline. O seu material vai continuar sendo produzido. E quando voltar ao jogo é só coletar esse material. Sem ter precisado ficar 24 horas no jogo esperando produzir o material. Agora sem dúvida uma das partes mais interessantes e interativas do jogo. É a janela de trade que fica no chat. Nessa janela você pode comercializar seus materiais produzidos na sua cidade. Em troca de coins. Que é a moeda do jogo. Essa moeda é fictícia. Mas serve para comprar bastante coisa. Entre equipamentos superiores. Outros materiais que sua cidade não tem. E até mesmo comprar receitas. Para produzir materiais que sua cidade não tem. E do outro lado estão pessoas reais. Então vale usar toda a sua habilidade de vendedor e de comerciante. Para vender produtos. E também comprar produtos mais barato. E os equipamentos que você compra. Não só influenciam na característica. Como no dano e na velocidade. Mas como também no visual do seu exército. Até agora no Age of Vampires Online existem 5 civilizações. Eu digo até agora porque eles estão sempre atualizando. E provavelmente vai vir mais atualizações com novas civilizações daqui para frente. E até o momento tem os gregos, os egípcios, os babilônicos, os persas e os celtas. Cada uma delas tem características diferentes que vão influenciar na hora da batalha. E além disso, cada civilização contém missões exclusivas que vão te dar pontos de experiência, dinheiro, pontos de império e tesouros. Essas missões podem ser achadas em pontos de exclamação espalhadas na sua cidade ou em cidades vizinhas. As missões variam bastante. Elas podem te dar mais dinheiro ou menos dinheiro. Podem te dar prêmios exclusivos. Podem ser do tipo desafio. Ou então podem até seguir a própria história daquela civilização que está sendo jogada. E algumas cidades do mapa possuem algumas particularidades. Em Esparta, por exemplo, tem a Arena PvP, onde você pode fazer uma batalha contra outro player de verdade. No modo Standard, todos os equipamentos superiores são válidos. Então eu não recomendo se você for novo e não tiver bons equipamentos para batalhar. Já no modo Champion, todo mundo é igual a todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém e o que vai valer mesmo é a habilidade. Só que nesse caso você entra no ranking e toda vez que você perde ou ganha, vai ser contabilizado no ranking. Já Ciprus é uma cidade especializada em batalhas contra o PC. Skirmish, como é chamado o modo de batalha do tipo conquista contra o computador. Aqui você escolhe a quantidade de adversários e de aliados e como vão ser os seus oponentes. Como são as características dele. Em Creta, você tem o modo Defesa de Creta, no melhor estilo Tower Defense. A diferença para o Tower Defense comum é que aqui você tem que usar melhor a estratégia, trabalhar a economia e criar um exército para defender as ondas de inimigo que atacam Creta. Você pode escolher entre vários cenários a dificuldade e também as ondas de inimigo que vem atacando. Todas as cidades passam por levels que vão de 1 a 40. E toda vez que você passa de nível, você ganha pontes que podem ser trocados por pesquisas para melhorar a tecnologia do seu império. Essas pesquisas não vão influenciar na sua capital, mas vão ajudar bastante no desempenho nas suas batalhas. E quando você chega no nível 40, último nível, você escolhe entrar para uma das 3 alianças definidas pelo jogo. Essas alianças são as alianças que participam de uma guerra global, que acontecem ao mesmo tempo. Na verdade, você não batalha exatamente dessa aliança, ela está acontecendo simultaneamente. Na verdade, é como se fosse uma guerra fria. É uma batalha para saber quem mantém a hegemonia do mundo, no caso do mundo do Age of Empires. E toda vez que você fizer alguma missão, você vai ganhar pontos de aliança que vão ajudar a manter essa sua aliança no poderio. Ou então, tentar fazer ela chegar ao poder absoluto. E quem estiver por cima, quem estiver ganhando mais pontos de aliança, dentro dessas 3 alianças, vão receber como bônus Empire Points. E Empire Points nada mais é do que a moeda que você compra com o dinheiro pago do jogo. Então, é como se fosse um benefício aí para quem chegou ao nível 40 e consegue essa moeda, mesmo sem precisar gastar dinheiro com o jogo. Então, é com esse tema que eu vou encerrar esse vídeo. Free vs Premium. Como quase todo jogo free to play, o Age of Empires possui duas moedas. Uma moeda fictícia, que são as coins, e uma moeda que é comprada com dinheiro real, que são os Empire Points. E também, como todo jogo free to play, existem as desvantagens de ser um usuário free e as vantagens de ser um usuário premium. Então, existem algumas limitações para quem não tem o jogo premium. Então, se você não é fã da série, ou nunca jogou nenhum jogo do Age of Empires, eu não aconselho que você compre o premium desse jogo. Mas, se você é fã de estratégia, e é fã de Age of Empires, e é principalmente fã de jogos que te fazem pensar e raciocinar bastante, eu totalmente recomendo a compra do premium, até porque está um preço muito barato. É só 9 dólares por cada civilização, então vale a pena mesmo para quem curte Age of Empires. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz uma visão geral sobre o jogo, e também meio que uma análise, e também mais ou menos um tutorial para vocês, se tiverem interesse, irem lá no jogo e jogar, porque eu recomendo muito, porque eu mesmo estou jogando, estou até meio viciado para falar a verdade. Então é isso, se vocês tiverem curtido, deixem aquele like favorito para ajudar na divulgação, e também, se você não for inscrito no canal, é só clicar em se inscrever para receber mais vídeos aqui neste canal. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, é isso aí, valeu!